Nessa quinta-feira, 10 de novembro, estamos aqui em São Paulo. Pensa num casal feliz. Eu e a primeira-dama, Márcia Piero. Coiabá, a nossa gestão, acaba de receber do respeitadíssimo Instituto Trata Brasil esse prêmio maravilhoso e histórico. Na edição Casos de Sucesso em Inovação e Tecnologia, Coiabá é um case de sucesso e tem o reconhecimento nacional como a cidade brasileira que mais investe em saneamento básico por habitante. Hoje nós fomos a referência que nesse grande evento, prefeitos, autoridades, instituições de todas as unidades, de todos os estados brasileiros, aplaudiram de pé esse grande feito de Coiabá que mostra o nosso comprometimento com o saneamento básico, com a saúde pública e com respeito ao meio ambiente. Graças a Deus, Coiabá, mais uma vez, sendo uma referência nacional. Estou muito feliz e não poderíamos deixar de dividir essa felicidade com o maior beneficiário de tudo isso. A nossa gente, o nosso povo, a população coiabana. Um grande abraço, pessoal.